Foi uma grande partida do Corinthians Mas é um amargo Pela circunstância da final Nós enfrentamos uma grande equipe Nós viemos aqui Tivemos uma excelente performance Principalmente E depois disso é futebol Futebol ele te dá e ele te tira E hoje o futebol ele nos deu Durante um jogo e depois nos tirou Nos pênaltis Ficou um sentimento de tristeza muito grande Porque nós merecíamos sorte melhor Por aquilo que nós fizemos No campeonato, por aquilo que nós fizemos no jogo Estava nas nossas mãos Foi muito próximo Mas Deus não quis que fosse assim E a gente fica triste Com o coração machucado Mas por outro lado também orgulhoso Porque nós temos o privilégio de representar uma grande equipe E os nossos torcedores Eu tenho certeza que eles também estão orgulhosos Por aquilo que nós apresentamos Nós lutamos o jogo todo Fizemos o nosso melhor Se dedicamos E às vezes é assim Futebol um dia você ganha Outro dia você perde Hoje nós perdemos uma final Nos pênaltis Que é um detalhe Coisas que acontecem Até o seu sentimento particular Você fez uma Copa do Brasil maravilhosa Até recebeu ali o troféu Fiz cinco gols A tira do Corinthians na Copa do Brasil E aí na final perde o título Como é o seu sentimento De estar nesses dois lados? Bom Deus tem me honrado No meu trabalho E tudo que eu faço Na verdade E hoje Deus me honrou publicamente Por coisas que eu faço Quando ninguém vê E eu acho que foi um prêmio Que Deus me deu Individualmente Essa artilharia da competição Mas por outro lado Sentimento muito triste Porque eu trocaria Esse troféu de artilheiro Por um título De campeão Eu acho que nossa equipe merecia Que o nosso grupo merecia Uma sorte melhor Mas novamente É muito difícil Não tem explicação O que aconteceu Nós fizemos um grande jogo Fizemos o nosso máximo E perdemos um detalhe Que é o nosso máximo Do ano Fizemos o nosso país Fizemos o nosso campo